Fã da dupla Zezé de Camargo e Luciano se revolta e destrói todos os álbuns, toda a coleção que ele tinha aí da dupla após o Zezé se posicionar em apoio aí ao Bolsonaro. E o Zezé acabou respondendo pra esse tipo de fã. Vou mostrar tudo isso e muito mais aqui nos Absurdos da Semana. Roda a vinheta! Aô, trem bonito, bom! Eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like aí, vamos atingir a meta de 1.500 likes. Se inscreve no canal aí, aqui no nosso quadro Absurdos da Semana consiste em ticiar, atualizar você aí com as principais notícias da música sertaneja. O quadro está dando muito bom, vocês gostam bastante, porque a gente faz de uma forma direta e rápida e sempre dando a nossa opinião sobre os assuntos. Já vou começar com a pergunta aqui, você deixa de assistir, deixa de escutar aí um artista que você é fã após ele se posicionar de forma contrária à sua, né, na política? Porque assim, na minha opinião, eu vou mostrar pra vocês o vídeo, esse cara nunca foi fã do Zezé de Camargo e Luciano, tá? Porque o Zezé apoia um lado da política e o cara não é mais fã do cara, destrói toda a coleção, vários anos ali de história que ele teve com o artista, porque o cara se posicionou contrário a ele, velho, na política. Pra mim, nunca foi fã. Comenta aí a sua opinião que é muito importante. Bom, turma, surgiu hoje, né, esse vídeo aí que parou a internet, um rapaz que acabou destruindo toda a sua coleção. Ele também tem o direito de destruir, né, mas, na minha opinião, nunca foi fã. Vou colocar aqui o vídeo pra vocês e depois eu vou pôr a resposta do Zezé. Zezé, eu vim passar um recado pra você. Eu fui um grupo de ser fã seu há muitos anos, há muitos anos atrás. Aquela junta de boi que você fez junto com o Bolsonaro, entendeu? Eu juntei muita coisa, muita coisa, gastei muito dinheiro, entendeu? Porque eu quis, tá certo? Passei noite em rodoviária, sacrificando minha esposa, gastando dinheiro a rodo com você, entendeu? Porque eu, porque eu era seu fã e você parece que esqueceu e você veio da pobreza. Você não tinha luxo, não, entendeu? Então eu acho que você devia ter mais vergonha na sua cara e parar de apoiar esse vigarista que você apoiou aí, ó. Cê, Leonardo, Gustavo Lima e outros artistas aí que apoiou vocês. Portanto, aqui, ó. Olha aqui pra você ver o que tem aqui. Aqui, ó. Revista que eu comprei. Aqui, ó. Revista, aqui, ó. O retardado que comprou, ó. Aqui, ó. Revista com... Pra você. Cê, eu fiz um álbum aqui, ó. Álbum. Entendeu? Vai tudo pro lixo. Certo? Seu CD, aqui, ó. Tudo aqui, ó. Seu CD seu. Autografado aqui, ó. O CD tá tudo aqui dentro, aqui, ó. Ó. Tudo aqui dentro. Certo? Aqui, ó. DVD. Tudo aqui, ó. Não preciso de mentir pra você, não. Aqui, ó. Tudo aqui, ó. Aí, ó. Isso aqui é a minha revolta. Aqui, ó. Você não pensa nos pobres, não. Entendeu? Você fica aí dando uma distância aqui. Enquanto o retardado fica gastando dinheiro pra você. Certo? Álbum aqui, ó. Aqui, ó. Álbum de CD, ó. Aqui, ó. Tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Aqui, ó. CD tudo. Tudo seu, ó. Tudo assim, ó. Tá certo? Eu peguei com você, aqui, ó. Não sei se você lembra. Meu nome é Marcos. Aqui, ó. Fotografado pra você, aqui, ó. Aqui, pra mim, não vale nada. Entendeu? Vai tudo pro lixo. Vai queimar tudo. Ó, vamos queimar. Aqui, ó. Camisa, aqui, ó. Mandei fazer. Aqui, ó. Entendeu? Vai pro lixo, ó. Aqui, ó. Tudo que eu juntei pra roja. Aqui, ó. E aí o Zezé tava fazendo coletiva lá em Goiânia. E aí o nosso sócio lá do nosso Instagram, pra quem não sabe, a gente tá na agência Influenciar, né? O Renato Sertanejeiro é nosso sócio lá na agência Influenciar. E ele acabou entrevistando aí o Zezé. E o Zezé acabou falando sobre esse tipo de fã que para de seguir, que xinga o artista quando ele se posiciona de forma contrária na política. Confere aí. Eu acho uma bobagem. Eu acho que quem gosta da sua música, gosta de você, tem que respeitar a sua maneira de pensar. Acho que você não tem que querer influenciar. Por exemplo, eu tenho meu fã. Eu publico uma coisa no meu Instagram. As pessoas têm a liberdade de ir lá. Dá a ideia. Fala, ó. Tem cada comentário tão bacana lá. Eu postei coisa do Bolsonaro. Assim, a maioria absoluta. me elogiando e concordando comigo. Mas tem uma parte que foi lá. Zezé, você me desculpa. Eu adoro você. Você é meu ídolo. Mas eu vou de 13. Tem, cara... Isso é maravilhoso, cara. Você ouvia a pessoa falando isso. Sabe? Esse respeito. Agora, tem o cara que chega lá. Eu era seu fã. Não te sigo mais. E começa... O que eu faço? Eu tenho que tirar essa pessoa da minha vida. Concorda? Se a minha opinião política, o meu gosto político, interfere... Então, ele não é fã. Realmente, né? E se o fã chegar e falar assim, ó, Zezé, eu gosto de você e tudo, mas não concordo com você politicamente. Perfeito. Inclusive, tamo junto, Renatão. É nóis, hein, gato? Um beijo, gato. E aí, turma? Qual a opinião de vocês? Vocês concordam aí com o Zezé? Concordo plenamente, na minha opinião, pessoas que agem dessa forma. Pra mim, nunca foi fã do artista. E também não vai fazer peso algum. Não vai mudar nada o cara deixar de seguir o artista. Porque o artista... Ai, eu... O Gustavo Lima se posicionou a favor do Bolsonaro. Um exemplo. Tem pessoa que é do Lula, que volta no Lula. Vai parar de escutar o Gustavo Lima. Vai parar de ir no show. Pô, pelo amor de Deus. Que pai assado isso aí, velho. Igual o gente que briga com família. Vai brigar com... Para de falar com o pai. Para de falar com a mãe. Porque o pai e a mãe votam contrário à opinião dele. Sabe? É umas coisas, assim, turma, que a gente não consegue entender. A política daqui 10 dias, né? No dia 30, aí, a gente vai saber o novo presidente. Ah, vai acabar esse inferno aí, né? De... Ai, quem vai ganhar? Quem não vai ganhar? Esse fez isso. Esse fez aquilo. E a sua vida vai continuar, amigo. Então, para pra raciocinar. Cada um... Cadê a democracia que vocês tanto implementam? Cadê a democracia que vocês tanto falam? O artista pessoa não pode se posicionar? Ah, eu voto no Bolsonaro. Ah, eu voto no Lula. Ah, se você votar nesse, eu te odeio. Pô, pelo amor de Deus. Para, né, velho? Tá chato isso aí, já. Comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal aí. Tchau, obrigado. Apertando o botãozinho vermelho, ó. Vamos! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma